Só para estabelecer um procedimento, então a ideia é abrirmos a palavra para os vereadores, iniciando pelo vereador que põe a comissão aqui, vereador André Ronsubin, depois o vereador que quiser fazer alguma complementação, algum questionamento, vai ter a oportunidade de fazê-lo e vai estabelecendo aí pergunta e resposta, se for o caso, e depois a gente abre também a possibilidade das pessoas aqui presentes, também para uma intervenção breve. Então, de imediato, já está inscrito aqui o vereador André Ronsubin, passou a palavra para eles. Bom dia a todos. Não, só um minutinho, esqueci, queria também registrar e agradecer a presença da Socorro Sarkis, que é Sarkis, educadora ambiental da Escola de Canetes, aqui presente, também, companheira em seguida. Retomando aqui, então, agradecer a presença de todos, agradecer ao povo do Pinas, que não assiste fazer a Câmara. É óbvio que, como foi já dito, percebido por todos, vivemos um momento extremo, um momento raro e que está afetando a todos. Então, eu queria, já de antemão, parabenizar a reatuação da diretoria da Sanasa, da Defesa Civil, que tem tomado medidas rápidas, buscando enfrentar esse problema no que nos cabe, na nossa alçada. E acho que, pelo que foi exposto aqui, demonstrou que, no que era possível ser feito nesse momento, a Sanasa vem fazendo, a Defesa Civil lidando com duas situações. Isso eu acho que é um... a gente fica feliz de ver a ação buscando minimizar esses efeitos. Agora, é óbvio que nós temos que contar com a chuva, mas nós não podemos ficar à mercê só da chuva e da chuva no lugar certo. Porque, às vezes, ela pode cair no local que não resolve o nosso problema de captação, e, às vezes, até causando transtornos e risco para a população. Então, acho que ficar só nessa perspectiva, eu acho que é muito pouco. Então, para isso, eu acredito que nós tenhamos que ter uma atuação muito forte agora nessa negociação da outorga do sistema cantarino. Eu acho que essa tem que ser a nossa prioridade, é isso que eu queria aqui enfatizar na minha fala. Porque disso depende toda uma estratégia de longo prazo da nossa região. A nossa capacidade, não só de água, mas também de desenvolvimento econômico. Porque uma baixa perspectiva hídrica para a região, isso vai trazer muitos problemas para uma região que tem potencial de crescimento e que não dá mais para conviver com essa insegurança hídrica. Então, aí, o presidente, a Senado, o Carli, demais membros da diretoria, eu acho que, eu sei que isso já vem sendo feito, nós já chegamos até a discutir aqui na Câmara, no ano passado, já preocupados com a outorga, mas eu acho que é fundamental que tenhamos uma atuação muito mais firme em defesa do interesse não só de Campinas, mas de toda a região. E acho que essa situação que ocorreu, ela vem, de certa forma, demonstrar que é muito correto e justo que nós tenhamos essa atuação firme. Porque se nós não estivéssemos passando por uma situação dessa, tivéssemos um ano normal, de época de verão, chuvas abundantes, talvez essa discussão do Cantareira não tivesse a dimensão que está tendo agora. Eu acho que isso tem que servir de alerta, porque com essa possibilidade de eventos extremos, e se vocês olharem aquele gráfico apresentado lá, isso vem acontecendo, né? A diminuição de pluviométrica vem caindo. Então, não há uma perspectiva que nós tenhamos aí uma grande mudança nisso no curto prazo. Então, isso daí vai ser uma luta que é fundamental que o município, a região, se organize e exija que essa outorga possa garantir o abastecimento da nossa região e que ela preveja também ações concretas para que não só a quantidade da água, mas também a qualidade da água possa ser preservada. Porque a gente vem vendo, essa água vem sendo cada vez mais degradada, né? Nós estamos hoje agradecendo que tem esgoto vindo para a nossa bacia. Se não, estaríamos sem água para consumo. Então, olha que ponto nós chegamos. Isso só tende a piorar. Então, essa é uma questão. A outra que eu acredito, que a outorga também tem que prever medidas que venham buscar equacionar de uma forma mais ampla esse problema. Você tem a questão das barragens, né? Que a gente que sabe um pouco como funciona com a questão de políticas públicas para grandes lojas. Se deixar, isso não vai acontecer nem até 2018. Então, nós temos que ter uma ação efetiva e aí eu proponho que a gente possa ter um acompanhamento mensal. que a comissão, aqui no ambiente, no nome da Câmara do Instituto de Campinas, tem um acompanhamento mensal das medidas que estão sendo tomadas para que essas barragens saiam no papel. Teve agora desacupriação, foi uma atitude importante. O governador também liberou mais água de forma emergencial. Mas se passos de congresso não forem tomados nem em 2018. Então, eu queria aqui já deixar isso como proposta, que a comissão receba relatórios informativos mensais do que está sendo feito para que a gente possa interferir nesse processo e não ficamos esperando a próxima estiagem. Que é muito importante também lembrar que aqui foi dito que nós não estamos tratando de alguns meses de estiagem. Porque nós não estamos no período de estiagem. Nós vamos enfrentar o período de estiagem ainda. E vamos enfrentar o período de estiagem com os reservatórios muito baixos. Quando se fala em usar o reservatório morto lá das barragens, isso daí deve acontecer quando entrarmos neste estiagem. Usando o reservatório, ele dá para uns 150 dias para usar. Ou seja, uns 4 meses. Se nós enfrentarmos um verão também adverso, não tem mais reservatório, não tem mais reservatório morto da barragem. Olha só que nós estamos falando de um risco muito grave. Ah, mas vamos torcer para que chuva. É óbvio que isso é o que nos cabe. Ficar torcendo para que a chuva possa ser mais generosa. Mas é muito pouco. É muito pouco diante dessa situação. Então, a outra proposta que eu faço aqui, não sou técnico, mas eu queria colocar aqui como uma sugestão, é que a gente verificasse a possibilidade de usar água do tubissolo, dos reservatórios, com poços artesianos, que a Samasa verifique isso, de forma emergencial, para que quando chegarmos à época da estiagem propriamente dita, a gente possa ter alguma alternativa que dependa só da nossa ação. Ou seja, fazer um movimento nesse sentido, que eu sei que isso também não é fácil, mas tem que ser buscado. Agora nós estamos vivendo um momento crítico, que se medidas firmes não forem tomadas, nós corremos o risco de passar por privações por longos períodos, não alguns meses. Mesmo assim, se tudo escorrer bem, e der para usar e a chuva vier, se fala em quatro a cinco anos para o reservatório recuperar a sua capacidade. Veja bem. Então nós vamos ficar nesse fio da navalha por quanto tempo? E aí eu também louvo essa iniciativa da que também vai ficar a capacidade de uma barragem nossa. Acho muito importante essa informação que foi dada, que ela também seja de fato estudada e buscada a sua viabilidade o quanto antes. Porque todas as medidas são fundamentais nesse momento de crise. E por último, nós estamos falando de uma série de coisas, mas que estão sendo agravadas, mas elas já vinham acontecendo, a baixa vazão já vinha acontecendo, por uma série de ações que dependem da ação humana, como por exemplo a preservação dos mananciais, das nascentes, as matas ciliares, que vêm sendo depredadas por décadas. Isso já vinha ocasionando a redução do volume hídrico. Agora ele foi agravado por uma situação climática, mas isso já vinha acontecendo. Então eu proponho que nós, juntamente com o governo de Estado, com o governo federal, tenhamos uma política de enfrentar esse problema também melhorando a condição das nascentes, dos pequenos cursos d'água, da bacia dos nossos rios. Ou seja, vamos fazer a lição de casa, vamos trabalhar naquilo que é, de fato, a degradação de todo o leito do rio, que as cidades da nossa bacia possam, de fato, fazer o tratamento do esgoto, assim como Campinas vem fazendo. Porque não dá, quer dizer, não trata o esgoto, a cidade de baixo é que vai captar a água com alto índice de poluição. Então, dentro dessa outorga, tem que constar as responsabilidades dos municípios. Nós temos que ver o problema de uma forma mais ampla, de como a gente equaciona isso para o futuro, que hoje ele é um futuro muito incerto. E é claro, a gente torce para que nada desses problemas aconteça, é óbvio, mas, assim, todas as evidências nos mostram que nós não estamos numa situação de ter nenhuma tranquilidade. Então, eu acho que é fundamental que medidas sejam tomadas. Essa questão da economia de água, ela tem que ser uma política permanente. Primeiro que é um recurso índico finito e não pode ser desperdiçado. A NASA tem feito a sua parte reduzindo perdas, tem que continuar reduzindo mais ainda, mas a população tem que estar trabalhando com uma perspectiva de uso racional da água, para que a gente não tenha que chegar numa situação de ter que racionalizar. As empresas têm que ser cultivadas e cobradas para que o uso da água também pelo setor empresarial, das indústrias principalmente, seja uma... que não gere desperdício, que o recurso possa ser reutilizado. E também, a agricultura que é o setor que mais consome água. existem técnicas agrícolas hoje que podem usar menos água com mais eficiência, mas tem que ser orientado ao produtor rural, tem que ser incentivado. Isso é uma coisa cultural, que leva um certo tempo, mas nós não podemos esperar. O momento de crise tem que servir também para que a gente dê um salto de qualidade no uso da água, na preservação dos rios, dos mananciais, mas também do uso, seja doméstico, industrial, do setor agrícola. Então, eu queria colocar isso como um apelo para que os nossos órgãos públicos municipais, eu sei que não é uma tarefa só do município de Campinas, mas que ele defenda isso. Vamos, para Deus, na nossa região, que cabe ao município, fazer esse trabalho, mas vamos cobrar para o município, do Estado, dos órgãos competentes que também façam isso. Nós não podemos perder essa oportunidade de reversão do processo degradatório que vem sendo implantado de forma, em todas as regiões, não é só na nossa região não, mas isso está afetando também. Agora, nesse momento, a gente tem que agir firmemente. Então, ficaria com o propósito que a comissão aqui, em nome da Câmara Municipal, receba relatórios mensais de como está sendo encaminhada essa questão das reservatórias que foram anunciadas pelo governo do Estado. Porque isso depende de tempo e de muito dinheiro. Se a gente não interferir nesse processo, vai ficar sempre postergando as ações. E que a gente estude essa questão de postos artesianos, a água do subsolo, a química governaria, que a gente possa ter uma alternativa, principalmente, para o período de estiagem. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador André. Obrigado. 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 Obrigado.